O negócio aqui tá tenso, já tô vendo um Paradox Giga ali, ih, foi morto Acabou de cair pelo hipoespino, eu vou mandar amizade pra esse Uta Eu tiro a nossa atrás de mim aqui, não, olha o Denocheiros O cara colou em mim, sai rapá, vou tentar dar um olé nele Peraí, peraí, aí girei, ah agora eu vou ter que pegar Agora é eu, vou ter que pegar o Denocheiros Aqui ó, tô grudado nele, ah volta aqui Volta aqui, ele tá bem ferido pelo que dá pra ver Acho que eu vou conseguir derrubá-lo Ah, veio atrás de mim e agora tu vai cair Opa, quase que o Rex me pegou Mas vamos tentar mais uma vez aqui ó Tem um Denocheiros lutando com os Paradox Giga Opa, caraca, tô indo pra cima Será que eu entro ali no meio da batalha também? Acho melhor não Ó, os Gigantossaro tão sinistros Mordendo tudo e a todos Porque chegou até um hipo ali e eles tão mordendo no mesmo Não, deram um grito agora Ok, passei aqui atrás Ó o bichando, toma Trolei ele Agora do nada eles começaram a lutar com o Shant Ê, beleza, chegou ali o Utinha Mandar amizade aqui pro Uta Calma aí, Uta Tu vai falecer, cara Cuidado Ih, rapaz caiu Falei? Ai, que burro Dá zero pra ele Mas pera aí Calma, eu quero um ângulo legal aqui pra acertá-los Aí vou ajudar Vou morder Tô mordendo aqui, tô te ajudando o Shant Deixa comigo Aí, opa Calma aí que o Giga pode acertar a gente Eu fui acertado Eu acho que pelo Shant E ó o Giga atrás de mim aqui Ih, rapaz, mordeu o cara Toma, acertei Aqui, pretinha Agora tá na hora do Dilofossauro brincar Olha aqui um Piquinonemo Toma, Piquinonemo Tem que morder Tá sangrando agora Sumiu Atrás dele Ih, o cara desapareceu Quase que o Estiraco me dá uma cabeçada Ah, tem um Dilinho ali, ó Vamos ajudá-lo Tô chegando O Piquinonemo tá atacando ele Ah, eu vou pegar Toma, acertei Ó, mandou ameaça aqui Toma, Rex Dei altas mordidas nele já Aí, grudei Tô atrás Eu tenho que cuidar Por causa que o Piquinonemo Tá vindo toda hora Pra cima da gente Acertei ele Morri Ah, velho O Rex me eliminou de longe Eu vou tentar me juntar Com aquele Dilofossauro lá Mandar aqui um grito pra ele Ó, tá vindo outro ali Ih, rapazinha agora Será que a gente vai pra cima desse Rex Continuar atacando Aí, vamos então Vambora Tô colado Aí, já dei mordida Me afastei Agora os Dilofossauro Tão tudo pra cima dele Muito bom Mais mordida ali Vou tentar pegar aqui um ângulo Só tem que cuidar Porque o Rex tá vindo Aí, ó Toma Acertei Vou dar mais uma ameaça A gente tá indo bem Eu acho que ele tá bem machucado Só tem que cuidar Pra não tomar uma mordida Porque é uma E já era Ai Quase que eu tomei Ó o Estiraco aqui, ó Vai pra lá, Estiraco Vai incomodar outro Ele eliminou nosso amigo Aí, toma Dei mordida Ah, tá atrás de mim Aí, beleza Pelo menos O outro caiu Ó Mandou ameaça aqui Acertei Beleza Colei aqui nele Ó o Estiraco Tá ajudando aqui o Rex Ai, ai, ai Acho que ele vai vir Calma Ih, ele vai ter velocidade maior que a minha Não Ele tá chegando Ele tá chegando Ele tá chegando Não Ah, consegui escapar Nossa Girei Girei É agora É agora Colei Caraca Olha a treta que tá rolando aqui Estamos dando cheiros E um já foi eliminado O outro também Eita, nossa Mó galera Vamos chegar aqui Já vou atacar o Shanti Eliminá-lo Vamos ir atrás desse Giga aqui Ó Ó, vai cair também Vai todo mundo cair agora Toma Eliminei Não, tira nossa Aí, dei pelo menos alguns tapas nele Vem Vem, Rexinho Vem então Já que tu quer O Giret, ó Ele não vai atacar O Shanti sumiu Ó, ele vai vir É, ele vai vir Vai vir Toma É agora Aí, eliminei Vem então É tu agora Que eu vou eliminar Aí Ou não, né Mas É, não vou Mas foi divertido Tô impressionado, mano Vamos mais uma vez Com o nosso Deinocheiros E peraí que tem Ah, coitado Eliminado Olha só a quantidade De Tiranossauro Rex Eu batei em todo mundo aqui, ó Ó, batei em todo mundo Ó, ó, ó Toma Toma Aí vai ser eliminado Vai ser eliminado E foi eliminado E os caras não conseguiram nos combater Opa Consegui dar um olé aqui nos Tiranossauros Vamos tentar fazer eles se morderem Agora, agora, agora Peraí Ó Só calcular aqui um ângulo Tem que fazer eles se morderem Agora Aí Caraca, certinho Se morderam Pro player demais, véi Aí, ó, ó, ó Cruzei aqui Bicho é diferenciado Rápido, virado na desgraça Vamos dar a volta Não tem mais nenhum Tiranossauro vindo É agora Ó, tentou dar uma mordida em mim Opa, girei Aí, ó Acho que eu eliminei o Galimimos Nossa Agora eu vou eliminar o cara aqui Não A gente tava indo tão bem Mas eu me descuidei ali Por causa do Galimimos trollador, né Então Tentar sair pisando na galera E olha aqui, ó Já vou entrar no meio da treta Toma Aí Toma Eliminado O outro sumiu Fugiu Olha só esse aqui, ó Vai cair Toma Pisão Mais pisão Ih, eliminei os dois Nossa, velho Eliminei os dois Foi sinistro Toma a cabeçada Aí, tô dando mais algumas cabeçadas Vamos ver se a gente vai conseguir Ó Acho que ele vai cair agora Olha esse rex Sai daqui A luta é com ele Aí, ó Mais cabeçada Girou pro lado errado Caiu Vai vai tu Não Acho que eu vou cair, galera Eu vou tentar angular aqui Tô acertando algumas cabeçadas Mas pelo visto Não sei se é o suficiente Ele tá ferido Dá pra ver O problema é que eu tô também Mega ferido Ó Do nada Chegou um cerato aqui Ó É agora Morri É, eu caí Ó o Tiranossauro aqui Ó o Tiranossauro aqui Ó o Tiranossauro Toma, tô atrás dele Aí Não Nossa Ó o pisão Ah, não consegui dar o pisão Ele quebrou minha perna Não Aí, ó Consegui É agora, galera É agora Ele caiu Ah, coitado do Giga Não vou Toma, do Giga não, né Do hipispino Vou na amizade pra ele Aí, jovem Tá tranquilo Salvei Ele não mordeu? Não Acho que ele não mordeu Toma Uta Ah Ó o Uta aqui Toma Ó o Uta Eliminado Mais um eliminado Vou pegar esses coloridos aí Vou pegar esse Giga aqui Toma, Giga Toma a cabeçada É, tu mesmo Fugiu aqui Caraca Ó o hipispino Vou ajudar ele Tô contigo O hipispino Nossa, ele faleceu Não Tô sendo cercado agora Ah, eu acho que eu vou cair Tô cansado Ferido Vou dar a cabeçada nesse aqui Pelo menos O azulzinho Aí, ó Caiu Eliminamos com a ajuda De uma galera Não é que tá todo mundo se mordendo Mas tá valendo Vamos continuar dando cabeçada Nesse Golden Ó os bichos Tudo brilhando ali Ó Tá, toma a cabeçada Caiu Perfeito Menos um Só tem mais esse agora Que apareceu do nada Toma Toma É, eu acho que eu vou cair, galera Não tem o que fazer Eu vou girar aqui Mas não sei se É, não vai ser o suficiente E bom, galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu